Agora vamos passar para o provedor da Santa Casa, mas logo lá na entrada eu já disse a ele que é 5 minutos, porque se deixar ele se alonga a noite, mas ele está com a palavra. Boa noite a todas as autoridades aqui presentes, em nome do presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeira, Júlio Sérgio Sampaio, e a todos vocês que estão fazendo parte desse plenário, que eu hoje disse a doutor Maturina, nós vamos hoje, neste ato solene, fazer uma fotografia que vai marcar uma foto histórica repetindo, não tinha uma tecnologia que temos hoje, digital, que todo mundo é fotógrafo, é cineasta, então nós não temos a fotografia real de 195 anos, de 6 de setembro de 1822, mas como nós temos recursos tecnológicos hoje, que estamos inclusive nesse momento falando para todo o globo terrestre, ali, aquela câmara apontada está online, para todo o mundo estar vendo esse fato histórico. Então a foto nossa, de todos esses personagens aqui, vai ser a foto marcante da história do Brasil contemporâneo. Nós somos o espírito reencarnado dos bravos cachoeiranos, povo que junto com os cachoeiranos, mais de todo o recôncavo da Bahia e do Nordeste, que se agregava às grandes ministras populares, que desceu de Belém para combater as fragatas portuguesas liberadas, comandadas por madeira de melo, e que no porto de Nossa Senhora do Rosário da Vila da Cachoeira, nós derrotamos uma luta armada que queríamos continuar nos dominantes. E que responsabilidade temos nós, irmãos da Santa Carta, irmãos cachoeiranos, de estarmos, depois de 195 anos, dizendo nós estamos vivos e acesos para continuar com a luta pela liberdade, com a luta pela independência, que ainda não estamos liberto. O Brasil não está liberto. Saiu de Portugal e hoje nós vivemos na acutela do imperialismo americano. E outros grandes que sugam as riquezas dessa grande nação. Não é mais para o Brasil. é petróleo, é nióbio, são os minerais, são as amazônias, e querem sugar nossa inteligência. Esta reunião é um alerta, Júlio César, e que também marca a bravura política e a liderança política que as câmaras e senados nessas localidades citadas aqui, que reuniu dentro deste hospital e passou a assumir o poder da independência da província da Bahia, que depois se consolidou um ano depois, no 2 de julho. Amanhã, 7 de setembro, a história oficial diz que o 7 de setembro é aquela espada lá no grito Ipiranga. Mas nós, historiadores, que fazemos a história comparada, até diz que aquilo ali foi uma piada. E agora a história está sendo contada de outra maneira. As verdades estão sendo buscadas como o nosso irmão da Santa Casa de Misericórdia de Cateleira, o doutor João Batista, que mergulhou nos documentos ainda existentes nesta casa, que correu o mundo atrás de documentos da nossa história e encontrou registros de fatos históricos que fez ao doutor João Batista trazer à luz da história real comparada a ser recortada. E hoje nós estamos dizendo aos historiadores do Brasil e do mundo que a história do Brasil está sendo reescrita por nós, com a oportunidade que temos hoje com a nossa inteligência de mostrar o lado que ficou escondido e sufocado. Eu fiz história e formei em 82 na Universidade Federal da Bahia. mas foi o perigo que nós tínhamos que ler livros escondidos porque senão éramos considerados subvenciados. Que no curso de História da Universidade Federal da Bahia, só no último semestre, nos dois últimos semestres, eu consegui estudar a disciplina História da Bahia 1, 2 e 3. Imagina, eu levo quatro anos em um curso e só nos dois últimos semestres é que me ofertaram História da Bahia 1, 2 e 3. Tinha um livro do professor Luiz Henrique que ele não pôde concluir porque ele foi exilado, foi preso pela ditadura. Então, João Batista, na verdade, você está nos tremendo. Você está dizendo para o mundo no seu trabalho qual é a verdadeira história. Está alertando, e hoje nós estamos também abrindo a porta para o memorial dos documentos que foram organizados com apoio da Universidade Estadual de Santana na gestão de professora Elanda Gilson e que hoje nós reabrimos com força já digitalizada. Eu estava falando com o secretário de cultura do município que nós precisamos dizer que você tem uma tarefa grandiosa. Faça somente isso. Reabra o arquivo regional do Brasil que Cachoeira tem um acervo fantástico da história da escravidão. Cacau Nascimento me disse Lu, você não sabe o que tem da Santa Casa e da história deste hospital dentro do acervo do arquivo regional. Eu imagino da história da Irmandade do Carmo, da ajuda, que essas instituições fizeram a história transformadora. O que deve ter a Tadiba está aqui e o representante legislativo de Maragujip, o que temos de tarefa a contar a história de Cachoeira e Maragujip como os intelectuais como André Rebosa, a família Rebosa. É muita coisa, gente. Então, eu vou seguir o rigor que o presidente de Maragujip, por ficar por aqui para querer aprender com o nosso amigo, irmão, doutor João Batista que está nos presenteando nesta noite, falando para o mundo ali, para aquela Câmara. Nós somos sujeitos da história, nós queremos independência e liberdade. Viva ao povo heróico que lutou e viva a gente que vamos continuar lutando. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos